Vamos lá então, continuando aqui no Track to Yomi, beleza, mentira pra lá. É isso mesmo, momento de confusão acontece gente, super normal, ainda mais eu vim aqui, me apesso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Acho que é pra cá mesmo. Tchau. 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 Você também é o outro. Você é o outro. Você não tem nada de mentir. Você não tem vontade de matar você. Esse é o outro. Aqui você é o outro. Você é o outro. Você é o outro. Você é o outro. O que é isso? Ah, pronto. Agora o cara tem gritinho de guerra. Não, esse aqui é um mensagem de telefone que eu estou respondendo aqui. De mais, hein, bicho. O cara mandando um gritinho de guerra no telefone. Ah, falta mais nada. Olha, o de efeito sonoro esse jogo é inacreditável. Não tem cabimento, não. O que é barulho de ambiente, de ferro batendo, de save, sino, do caralho. Esse ponto no jogo é o rucho apagado. Ah, não. Não sei. Caralho. Caralho. Boa. Caralho. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 APLACIL Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não. não, 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 não. não, 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 não